Operação do FBI encontra mais de 30 crianças desaparecidas. Olá, eu sou Monique Mello e trago os destaques desta segunda-feira. O FBI, Serviço Federal de Investigação dos Estados Unidos, conseguiu resgatar 33 crianças. Elas estavam desaparecidas em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com as autoridades, oito das vítimas estavam sendo exploradas sexualmente no momento do resgate. A operação resultou na prisão de um homem e na abertura de várias investigações. E neste domingo, o Exame Nacional do Ensino Médio voltou a bater recordes de faltas. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 55,3% dos candidatos não fizeram a segunda parte do exame. Em números absolutos, 3 milhões de inscritos não compareceram ao Enem. O prazo para solicitar a reaplicação da prova começa hoje e vai até o dia 29 de janeiro. O atual presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, anunciou que está deixando o cargo na estatal. A renúncia foi motivada por razões pessoais. O atual gestor fica na Eletrobras até o dia 5 de março. Esse período é mais para que aconteça uma transição adequada. Wilson Júnior foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer e ocupava o cargo desde junho de 2016. A cantora Amanda Vanessa segue em boa recuperação após sofrer um grave acidente de carro. A assessoria da artista informou que ela está em uma UTI humanizada e, de acordo com os médicos, ela pode ser transferida para um quarto a qualquer momento. A Amanda está internada desde o último dia 4 em Pernambuco. E esses foram os destaques de hoje. Não deixe de acompanhar o Pleno.News. Não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. O link está na bio.